Bom, então, no caso do organismo entrar em contato com o agente invasor, haverá o desencadeamento de uma resposta imunitária. Os primeiros leucócitos a entrar em ação são os macrófagos. Eles vão tentar destruir esse corpo estranho através da fagocitose, expondo parte deles na superfície da própria membrana. Assim, nós dizemos que os macrófagos apresentam antígenos ao restante das células do sistema imunitário. Em seguida, os linfócitos T reconhecem os antígenos apresentados pelos macrófagos e passam a multiplicar-se estimulados por substâncias liberadas também pelos macrófagos. A intensa divisão dos linfócitos forma um verdadeiro exército de células de combate capazes de destruir especificamente aqueles agentes invasores. Lembra que esses agentes invasores geralmente são microscópicos. À medida que os agentes invasores são destruídos e diminuem a quantidade na circulação, os linfócitos param de se multiplicar e sua quantidade também vai diminuindo. Após o fim da infecção, restará no organismo uma determinada quantidade de linfócitos que reconhecem aquele agente invasor e que constituem o que é chamado de memória imunitária. Guardamos por anos essas informações. No caso de uma nova invasão pelo mesmo agente, a resposta imunitária é mais rápida e com maior produção de anticorpos. Essa memória imunitária todos nós temos. Todos. A vacinação é uma maneira de imunizar o organismo de maneira preventiva, expondo os antígenos provenientes de um agente infeccioso ou até mesmo aos próprios organismos patogênicos, mas de forma atenuada. A vacina produz então a imunização ativa, já que o próprio organismo vacinado que produz os anticorpos. Bom, então como é que é feita a vacinação? A vacinação é feita da seguinte maneira. Pega-se o agente invasor, só que ele é retirado uma parte dele. Essa parte retirada é aquela que nos causaria uma determinada doença. Então, é introduzido no nosso corpo através da vacina. Então, dessa maneira, o agente patogênico foi atenuado e ele não vai causar danos ao nosso sistema, ao nosso organismo. Ele apenas vai fazer com que sejam fabricadas células de defesa. Apenas isso. Então, isso é a vacinação. Imunização ativa. Todos nós temos a imunização ativa através da vacinação para algumas doenças. Por exemplo, tétano, catapora, meningite, sarampo, rubéola. Todos nós tomamos essas vacinas e algumas outras. Professor, eu tomei a vacina do sarampo e mesmo assim eu peguei sarampo. Pode acontecer? Pode. Mas isso daí acontece não com tanta frequência. E mesmo quando acontece, os sintomas que você tem, eles são mais fracos. São mais brandos. Isso porque você já tem alguns anticorpos no seu corpo para combater esse agente invasor. Tudo bem? Na imunização passiva, há a injeção de uma solução de anticorpos prontos para combater o antígeno. Esse tipo de imunização é usado quando o antígeno tem alto grau de destruição no organismo. Como, por exemplo, quando nós somos picados por animais peçanhentos, como cobra e aranha. E aí, elas vão colocar o veneno dela no nosso corpo. E nesses casos que são mais graves, a resposta imunitária, ela não ocorre em tempo suficiente para combater o antígeno. E aí, pode causar grandes danos ao nosso organismo. As soluções de anticorpos, então, elas são genericamente chamadas de soro. A imunização passiva, ela não dá a geração de memória imunitária. Ela não ativa os linfócitos e, assim, os anticorpos injetados já saem da circulação em alguns dias. Então, foi picado por uma cobra, você vai receber o soro, por exemplo. Esse soro antiofídico, assim ele é chamado, ele vai servir para que você não tenha reação àquele veneno no seu corpo. Para que ele não te leve à morte, como é o caso de algumas espécies. Dessa maneira, você não produz uma memória. Você não tem memória. O soro, ele serve apenas para curar você daquela determinada doença. Ele não vai servir para prevenção. A vacina, ela é para prevenir a doença. O soro, ele é para curar de determinado antígeno que entrou no seu corpo. Ele não vai produzir anticorpos. Tudo bem, gente? E aí, para finalizar essa primeira parte aí, nós vamos fazer alguns exercícios. Exercícios da página 166, nós vamos fazer toda. 1, 2, 3, 4 e 5. E na página 167, apenas o exercício 6. Então, página 166 toda e 167 só o exercício 6. Na nossa próxima aula, eu finalizo os exercícios e finalizo o capítulo também aí, falando de doenças autoimunes. Tudo bem? Bons estudos para vocês. E até...